O programa Dança com as Estrelas termina no próximo domingo, com um duelo que se avisa em arranhido entre Cali Baila e José Condessa. Além dos dois finalistas, em palco estará também um convidado especial, Lourenço Ortigão. O ator irá assistir às atuações da namorada e mostrar os seus dotes para a dança em palco, tal como anunciou esta quarta-feira à Estação de Caluste Baixo. Importa lembrar que Lourenço foi o vencedor da segunda edição do formato.Relembro no vídeo abaixo os melhores momentos do ator em Dança com as Estrelas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí